Música A Bíblia, palavra divina, canta de amor, que Deus escreveu pra mim, revela histórias tão belas do amor de Deus. Na morte por mim, em que Jesus, a nós queremos a honra, que na vida Deus mais aqui, aos céus nos levará. A Bíblia, palavra divina, canta de amor, que Deus escreveu pra mim.